Olá pessoal, salve galera aí, olha o Vinicius aí, tava na baliza agora a pouco, agora já coloquei ele aqui galera, num murro, né, não sei se dá pra ver aqui, mas eu já vou gravar o murro pra vocês verem aqui, vamos testar ele aí na saída, o carro tá quase espanto a cabeça aqui, né Vinicius? Tá, tá íngreme aqui, aí a dúvida dele aqui qual que é, se eu faço só a embreagem, né, como que eu vou sair dessa situação aqui, né, então, aqui o carro ele aguenta segurar na embreagem, se fazer aquele pontinho de fricção lá, né, ele deixa tremer do jeito que ele deixou ali, né, se deixou tremer um pouquinho aí, aí beleza, é que o carro morreu, mas daí eu vou explicar pra ele certinho, até vou gravar pra vocês verem aí, quando a... deixa a embreagem afundada por enquanto, é... Quando a subida é forte, né, bem forte, como que vai proceder ali, vai ter que usar a aceleração junto, né, controle de embreagem, tá, que é o que bastante gente tem dificuldade aí, e... vou passar pra vocês aí, pra extruir ele, né, ele já tá acostumado a isso aí nas subidas aí, mas essa aqui ficou um pouquinho mais inclinada, aí... É, o que acontece, a pessoa assusta com a inclinação da rampa, mas o procedimento é o mesmo, tá, a única diferença é que a embreagem aqui nessa rampa aqui, você vai ter que deixar aquela meia embreagem lá e acelerar junto, né, fazer o controle ali, né, equilibrar a embreagem com o acelerador, beleza? Vou gravar ele fazendo aqui pra vocês verem como que é. Então, galera, olha ali a inclinação da rampa aqui pra vocês verem, ó, isso aqui é uma rampinha que tem no jardim ideal, né, ó, eu tenho bastante autoescola que às vezes passa, treina aqui, o ministro tá ali, ó, preparado, apavorado, né, ministro? Vamos ver aqui, mas vai dar tudo de certo, e lá em cima, galera, ó, lá em cima já tem mais uma parada, então quer dizer, ele vai sair daqui, vai parar lá e vai ter que sair de novo, e lá a inclinação segue o mesmo padrão daqui onde a gente tá. Então, aqui não sei se vai dar pra mim gravar os pés dele lá, ó, aí, ó, então, vou providenciar uma câmerazinha pra pôr ali pra vocês ficarem mais por dentro dos pedais, vai ficar meio ruim aqui, ó, deixa eu ver, não vai dar pra mostrar direito o pé dele ali, mas vamos fazer lá. Então, o primeiro passo, o que ele quer? Ele vai fazer lá aquele pontinho que a gente ensina da tremedinha, ele vai segurar o freio, vai soltando a embreagem, Vinícius, até sentir ele tremer. E como a rampa é mais forte, você tem que sentir um pouquinho maior a vibração, né, mais ou menos aí, ó, aí tá tremendo, não solta mais, ó, aí tá tremendo demais, ele vai morrer, afunda um pouquinho. Isso, afunda um pouquinho, não pode tremer tudo isso, que daí ele apaga, a hora que você soltar o freio, menos, menos um pouquinho. Aí, deixa tremendo um pouquinho, mas aí, um pouquinho menos. Você viu que tá tremendo bastante? É, desencosta o pé do freio, só pra você ver o que vai acontecer. Ó, o carro parou, não tá voltando pra trás, né? É. Aí você tem que acelerar junto e deixar a embreagem de jeito que tá, tá? Então, pessoal, o segredo aqui, é, vamos ver lá, então, faz tremidinho aí, tira o pé do freio, é só que daí, ó. Vamos tentar fazer aqui, então, tá? Então, a inclinação, é, sinalizou pra sair? Sim. Olha o retrovisor, se tá livre? Claro. Então, ó, tremendo, libera o freio, só pra nós ver. Ó, o carro não voltou pra trás, né? Acelera o carro agora. Faz rotação lá de, isso. Aí, ó, conseguiu sair. É, deu certo. Deu certo. Então, aqui a gente vai subir em primeirinha pra não forçar muito, que não adianta esticar pro segundo e o carro não vai aguentar, que a subida é forte. Vamos virar direito, então, ele vai parar no par aqui de novo. Aí, parou. Né, fez outra paradinha, já tá em primeira marcha. Vai fazer de novo o ponto de fricção lá. É que na subida forte mesmo, tem que deixar o carro tremendo um pouquinho mais do que o normal. Isso, ó, já segurou o carro na embreagem, agora acelera junto. E vai virar direito aqui, ó, tudo à direita. Isso, ó, saiu de boa, não morreu o carro. Corrigiu rapidinho, que aqui é uma descidinha também. E passou a segunda marcha aí, ó. Beleza. E aqui tá descendo, né, ele vai embalar rápido, já vai pra terceira. Então, aí, foi um exemplinho aí, pessoal, de rampa forte, né, cara, aqueles murros mesmo. Ladeira aí, que tem situações aqui, ela é comparada com a rampa da Goiás que tem aqui na cidade de Londrina, que o pessoal tem bastante medo, tá? Então, quem tem medo da rampa da Goiás, essa aqui do ideal é semelhante a ela lá, se não for pior. Né? Você já passou na rampa da Goiás? Não, acho que eu nunca passei ali. É a rampinha da Goiás com unifil lá, bem do lado da unifil. Ah, eu sei, aquela lá, aquela é inclinada. Vira direita agora. Então, agora eu vou fazer mais uma vez com ela lá, pra vocês verem como que é, tá? Então, vocês viram aí que o negócio, né, não tem segredo. É fazer o ponto de embreagem lá e acelerar junto, né? O segredo é o quê? Não soltar toda a embreagem. Vamos virar pra cima direita aí. Segundinha, beleza. Aí, virar direita. Então, aqui a gente tá, na hora que a gente entra na rua aqui, pessoal, o engraçado é que não parece que é uma ladeira. Né, ó, a gente tá aqui, ó, levemente a inclinação, mas depois da curva lá, o negócio fica feio, a subida, né? O negócio fica no morro mesmo. Então, vamos virar de novo, ó. Então, ali eu já vou pedir pra ele reduzir uma segunda antes de começar a subir, porque senão o carro não sobe em terceira. Já tira o pé do acelerador, reduz a segundinha, sem frear. Sem frear, porque ele já perdeu sozinho, né? Ó, então, ó, depois da curva aqui, galera, o bagulho inclina de uma vez. Vira uma rampa monstra, ó. A inclinação aqui, ó, parece que tá de ponta cabeça. Estaciona lá em cima, lá, depois da lixeira lá. Então, aqui eu vou pedir pra ele estacionar, né? Ele vai fazer a estacionadinha. Aí, beleza. Parou aqui, só pra gente simular a saída pra vocês lá. Já engatou a primeira, sinalizou, olhando o retrovisor, esperando liberar. Fez o pontinho lá, ó. Ó, acelerou, ó. O Vinícius tava com maior medo de sair aqui, ó. Saiu de boa, ó. Então, ó, rampa não é problema dele mais, não, galera. Aí, ó. É, que bom processo. Vamos virar direita, né? Tem que fazer a parada antes da faixa de retenção. E vai fazer mais uma saída aqui, ó, na rampona, primeirinha. Vai fazer pontinho de fricção. Então, quem tem medo aí de rampa, aí, galera, precisar aí, tamo junto aí, ó. Aí, ó, saiu de boa, ó. O moleque tá foda mesmo. O moleque pegou o jeito aí, ó, já era. Segundinha, beleza. Show de bola. E agora, partiu. Partiu a autoescola agora. Finalizar a aula dele aí, sabadão aí. Véspera de carnaval. Bom final de semana pra todos aí. Deus abençoe. Se cuida aí, galera, por causa do corona, né? É. Evitar aí a aglomeração. E Deus que cuide de cada um de vocês aí. Tamo junto, tá? Vinícius aí, um salve pra galera. Valeu, até a próxima aula aí. Tamo junto, aí. Tchau. Obrigado.